Seja bem-vindo ao canal Tecnolime. Nesse vídeo você vai ver como você pode estar emitindo o seu título de leitor pela internet. Mas antes de eu mostrar na tela do computador como você vai estar fazendo isso, você precisa antes estar com alguns documentos em mãos. Quais são esses documentos? Comprovante de residência atualizado, certificado de quitação de serviço militar, lembrando que esse documento só é necessário para quem tem entre 18 e 45 anos. Você vai precisar também de um documento de identificação oficial com foto, ou seja, identidade ou qualquer outro documento de identificação que contenha foto. E você também vai precisar de uma foto segurando os documentos ao lado, uma selfie no caso segurando o documento de identificação ao lado, no caso a sua identidade. Você vai precisar colocar ela aqui do seu lado e vai precisar tirar uma selfie. Tendo esses documentos em mãos, você deixa aí no seu dispositivo, no seu celular ou no seu computador, eles preparados. Que agora nós vamos aqui para a tela do computador. Você pode fazer a mesma coisa no seu celular. E aí eu vou estar mostrando para você onde é que você tem que entrar para estar emitindo o seu título de leitor. Tá, já estou aqui com a tela do meu computador aberta. E aí o que eu vou fazer e o que você vai fazer aí na sua casa? Você vai abrir o seu navegador, pode ser o Google ou qualquer outro. E você vai digitar na barra de pesquisa esse endereço que eu acabei de colocar aqui, ó. www.tse.juiz.br Caso você não queira digitar, você pode estar clicando no link que eu deixei aí na descrição do vídeo. Eu estou mostrando aqui porque caso você não ache seguro entrar pela descrição, pelo link que eu deixei aí na descrição, você entra digitando, que aí você vai se sentir mais seguro, tá? Então você abre o site e após isso você vai vir aqui na opção eleitor e eleição. Você clica nessa opção e você vai vir aqui embaixo na opção título eleitoral. Clicou nessa opção, vai aparecer uma barrinha aqui do lado escrito eleitor. E aí o que você faz? Você vai lá para as opções de baixo e aí você vai nessa opção aqui, ó. Tire ou altere seu título. Aí título net, né? Você clica nessa opção e aí ele vai vir para essa página aqui de atendimento à distância. O que você vai fazer? Você vai lá para baixo e você vai nessa opção aqui, ó. Faça o seu requerimento. Você vem bem aqui em iniciar seu atendimento à distância. Clicou nessa opção, ele vai enviar você para essa página. Nessa página você vem aqui, escolhe o seu estado. No caso meu é o Pará. Você clica em Próximo. Você concorda aqui, né? Clicando em Próximo. Aqui você vai preencher todos os seus dados, né? E como você não tem título ainda, você vai digitar aqui, ó. Não tenho. Você clica nessa opção que você não tem título. E aí você pula essa opção aqui para preencher o número do título. Você preenche seu nome, coisa e tal. Clica em Próximo. E logo em seguida você vai precisar enviar aqueles documentos que eu falei no início. E aquela foto com o documento de identificação com foto ao lado, tá? Você enviou tudo isso, é só você aguardar que eles vão, parece, gerar um protocolo para você. E aí depois por esse mesmo site aqui, é só você ficar acompanhando. Deixa eu abrir aqui. Você vem bem aqui, ó. Em Acompanhar Requerimento. Aí você pode buscar pelo protocolo que eles vão gerar para você. Ou pelos seus dados pessoais. E aí você vê se seu título já foi emitido ou não. Se eu não estou enganado, parece que chega um e-mail também para você. Dizendo se o seu título de eleitor já foi emitido. Mas às vezes esse e-mail não chega. Então eu recomendo que você sempre esteja olhando por aqui, ó. Por acompanhar requerimento, tá? Depois que você fizer isso, você pode baixar o aplicativo do TSE pelo seu celular. E aí você vai estar podendo usar o seu título por aplicativo. Você vai estar podendo usar o seu título digitalmente. Você não vai precisar daquele título físico. Você só chega com o mesário e apresenta o seu título pelo celular e pronto. Ali vai estar o número do seu título, vai estar o QR Code e tudo mais. Todas as outras informações que você precisa ter. Então se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal para estar recebendo mais vídeos como esse. E também estar ativando o sininho. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho